Aqui, bebê, ó Olha lá, a rolinhozinha que não belica, cadê? É a rolinho que não belica, vem com a mão aqui, solte as bichinhas Pode pegar elas aí, pega Isso, pega e solta as bichinhas, solte Isso Essas que eu disse, feijão, elas vão ficar mais assim Elas estão bem já Essas rolinhozinhas são novinhas Essas rolinhozinhas são boas, deixa elas... A rolinha não vai lá não Depois de pegar essas rolinhozinhas, deixa elas na gala pra ver elas... Onde estão estão com as carnes? Onde estão estão com as carnes? Tem gato? Tem não Elas estão novas Nós estão com as carnes também Olha isso aí, solta nisso Olha lá É uma da paz Vou pegar o mais lá dentro aqui Pode ir aí, suba, tá vendo? Depois vamos quebrar ali Vamos embora Vamos embora, bandido Esse é o louro de mar, louro de mar Bora Esse é o louro de mar, eu vou pegar o meu Esse é o louro de mar, eu vou pegar o meu Esse é o louro de mar, vou pegar o meu Agora a pessoa tá de boa Sabelazinha aqui, viu? Sabelazinha tá bem novinha Aí, irmão Você quer que a gente não bora? Não bora, não é? Não bora, não é assim? Quer ir embora? Não é daí? Vai embora, não? Isso é novinha, não é não Vai não, isso aí pode botar aí E soltar ele, irmão Ah, esse bicho é bicho, bicho, bicho Calma, deixa que você não vento Deixa não ovinha debaixo Ela tá sem asas Ela tá sem asas ele aí, ó As asas dele, ó, dá pra ele aí Tá sem asas ele Tem lá atrás do senhor Ó, depois pega essa asa aí e guarda ele aí, ó Deixa um inteiro aí pra poder guardar essa Deixa essa aí pra ele coisar Porque tem um doente ali Aí, ó Esse aqui também tá doente Tá, deixa ele aí Vem, André, lá Vem, André, lá Mas eu vou não Vamos jogar mais Tá doente também As asas cortadas, hein? Vem, André Vou jogar mais Esse aqui no lema, ai... Ó, só ia me mordei esse filho da... Vem, André, o... Vem, André, vai pegar... Esse aqui ta o gulmetinho ai deixa... Deixa uns garotos aqui É... Isso daqui? É, pra cuidar do gulmetinho ai Eu vou fumar que o pai... Não vai fumar que o pai... Não vai fumar que o pai... Eu vou fumar que o pai... Hum... Eu vou fumar que o pai... Eu vou fumar que o pai... Não vai fumar que o pai... Isso ai tem que... Que belice... Que belice... Que belice ai eu acho que não vai... Porque eles estão muito machicados... Pode coisar Cláudio... Eles não vão belicear nada... Pode coisar eles... Pode coisar eles... Não eles não tem... Pode o que? Vai enralar... Ele quer soltar esse? Solta ai... Cadê a gaiola? Cadê a gaiola? Solta ele... Tá sem asa... Bota ele na gaiola... Que é o bichinho crescer asa... Pode deixar ai... Esse que estão com... Deve fazer assim... É... Pega queijo... Pega queijo... Pega queijo... Aquele ali também... Tu pega aquele ali... Pega ele... Pega ele... Deixa ele crescer asa... Que ele está com asa cortada... Pega ele... Não tem asa... Pega queijo... Pega queijo... Pega queijo... Cabe queijo... Cabe ele... Pega queijo... Bate do lado dele... Aqui ó... Bota ele aqui ó... Bota ele aqui ó... Essa gala aqui ó... Uou... 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 O reto... O reto... O reto... É só para cá... Deixa eu ligar ela quebrada Deixa eu ver, Alex Agora carregar tudo porque ela tá queimando